A Juliana mora no setor Novo Planalto. Ela ainda lembra de como era difícil a saúde para quem mora na região. Era bem difícil porque não tinha médico, a gente ia nos cais, não tinha nada. A gente vai se consultar, a gente fica esperando muitas horas. Aí chega na hora, chega na hora, fala não tem médico. Fica aquela situação bem difícil para a gente aqui. Agora o cenário é outro. A Prefeitura de Goiânia inaugurou a nova sede do Centro de Saúde da família Novo Planalto. A unidade passa a receber as equipes que atuavam nos antigos centros de saúde, Jardim Colorado e Novo Planalto. O corpo clínico conta com médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e 25 agentes de saúde. Cada agente vai cuidar de 700 famílias, dando toda a assistência básica em saúde em suas próprias casas. No total, cerca de 14 mil pessoas serão beneficiadas com a nova unidade. A minha esperança é de melhorar mais, né? O nome de Jesus vai estar certo. A Neuza e o Eurípedes estão casados há 45 anos. Eles se preocupam com a saúde e sempre estão procurando cuidados. Para eles, essa inauguração era algo esperado há muitos anos. O que é que está precisando mesmo? Não tinha nem um posto de saúde aqui, né? Então sempre a gente precisa. Graças a Deus saiu. O que significa para a região aqui um posto novo desse? Foi muito bom, foi feliz demais ganhar isso aqui. Antes, existiam dois centros precários, em prédios alugados, que atendiam a população com o que podia. Agora, esse é um novo centro de saúde, construído recentemente em sede própria. A estrutura tem mais de 730 metros quadrados, seis consultórios médicos, sala de vacina, farmácia, sala de triagem, banheiros e outros departamentos. Tudo novinho. Esta unidade que se inaugura hoje será uma referência na periferia de Goiânia para atender todas as pessoas que necessitarem de um socorro médico, de uma assistência médica. Aqui é uma unidade padrão de saúde da família, onde nós temos atendimento de crianças, de todos os ciclos de vida, todas as faixas etárias. Aderimos ao programa do Ministério da Saúde, o programa de horário estendido, e essa é uma das unidades que estará aberta até as 19 horas. Então, é sem dúvida um ganho muito grande para a população aqui. E a grande novidade é que agora tem atendimento odontológico. São três consultórios equipados com cadeiras e todo o maquinário necessário para cuidar dos dentes da população. Aqui tem o escovódromo, onde as crianças vão aprender a conhecer desde um dente saudável até um dente já com cárie. E também vão aprender a escovar os dentes com aulas diárias para todo mundo ficar sorrindo para a vida. Já aprendeu a escovar os dentes? Sim. Estava feliz com a novidade? Sim. Gostou também? Sim. Antes não tinha atendimento de saúde bucal nessa região, e agora nós vamos ter três equipes atendendo saúde bucal. E cada equipe é responsável aproximadamente por 3.500 pessoas, então é em torno de 10 a 14 mil pessoas a mais com atendimento de saúde bucal até 19 horas. Serão realizados em média mais de 2 mil consultas médicas e de enfermagem e 15 mil visitas domiciliares por mês. 11 bairros da região noroeste serão beneficiados. Esse é o objetivo que leva a prefeitura, agora já com as finanças mais ou menos equilibradas, a trabalhar de noite e de dia, para que até o final do ano não tenha mais queixas a respeito da administração do município. Obrigado.